O senhor está sem sua bandoleira a essa altura do campeonato, 02? O que é que eu faço se uma novinha mexer com o senhor na rua, 02? O senhor quer ferrar meu batalhão, senhor 02? Faz um favor pra mim e coloca sua bandoleira, 02? Nunca será. No meu batalhão? Tu não pede pra...